Influência Oi gente, olá gente linda, gente querida, amores e amoras do nosso coração, né? É, sejam bem-vindos à nossa cozinha, eu sou Gabriela Zambori e olha quem tá aqui hoje! Elas, a Júlia Nicole e você é a? Júlia Gabriela Zambori e você é a Júlia Gabriela Zambori e você é a Júlia Gabriela Só? É? Só, o Néstor não sabe falar ainda, né? É muito complicado, né? O Néstor não é muito longo, né? Então qual era a gente de hoje, amores? Bolo de milho de goiabá Com goiabá, né? Isso, bolo de milho com goiabá Gente, uma novidade, antes de começar o bolo aqui, o que elas vão fazer? Eu só vou ficar aqui, eu vou ficar de auxiliar delas hoje, mas elas que vão fazer, elas que vão colocar a mão na massa E por falar nisso, vamos fazer um convite pra galera, né gente? Né? Então, a Júlia Nicole agora tem um canal delas, viu? Várias pessoas pediram pra fazer um canal pra elas Onde pudessem colocar, tipo assim, elas cantando, elas rezando, brincando, fazendo brincadeiras, desafios, essas coisas E daí, até que enfim, resolvi criar um canal pra elas agora nesses dias É um canal novo E é o diário, é diário das gêmeas Júlia e Nicole Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e também na tela final desse vídeo E daí é bem fácil Entra lá e se inscreva Porque é bem legal, porque assim, muitos de vocês chegaram depois que elas já estavam grandes Porque elas já são umas mocinhas, né? Elas têm cinco anos Então, o que acontece? Eu tô pegando esses vídeos, os melhores, e tô colocando lá naquele canal delas Desde quando elas eram bebês Então, eu coloco bastante vídeos por dia Até chegar na idade que elas estão hoje Porque elas já estão na fase de querer até gravar receitas sozinhas Então, elas já vão começar a gravar receitas exclusivas para o canal delas Hoje elas estão aqui no meu canal Elas vão vir, vou também gravar aqui Mas não com tanta frequência Porque elas vão gravar pro canal delas agora, né? Já vão gravando Eu vou editando o que não dá Mas agora eu tô colocando vídeos delas bebês Eu tô agora nos vídeos delas com seis, sete meses por aí Mas aí eu vou colocando vários Dentro de dois, três meses eu vou por todos delas bebês Daí elas vão começar a colocar vídeos exclusivos lá no canal De agora, né? Do momento Enfim, fica aí o convite pra vocês Mas vamos ao que interessa, vamos pra receita então? Vamos lá? Vamos começar essa receita então Vamos lá que a gente faz esse bolo Esse bolo aqui é bom em qualquer época Mas a verdade é que agora tá bem friozinho O época assim de São João Festas juninas Caem, é perfeito Caem como vanduco pra essa época Mas é claro que você pode fazer em qualquer estação Porque sempre é uma delícia Vamos começar então Vamos colocar aqui o ovo É só um ovo Juju pode pôr, consegue sozinha? Eu sei, né? É, então põe Opa, um ovo Isso, já colocou o ovo Minha princesa Júlia Agora vamos pôr aqui a manteiga Pode utilizar a margarina também É meia xícara Aqui ó Pode pôr a margarina É isso aqui amor, é manteiga Pode pôr manteiga, margarina, óleo de coco Mãe, eu bolo sozinho Então põe Isso, claro que põe Já conseguem sozinhas Eu derreti aqui a manteiga, tá gente? Agora vamos pôr aqui o leite, pode ser? Leite Uma xícara de leite Uma xícara Tá bem cheio, né? Pode segurar Isso E agora aqui, meu irmão Vem pra casa, então o pessoal não enxerga você O açúcar Isso, quanto que é? Não sei Uma xícara, né? Ah, é Então é uma xícara também Ela consegue sozinha Nós vamos pôr também aqui Uma xícara De fubá Um chão fubá Outro chão farinha de milho Como assim, meu amor? Vamos até falando Tá? Não Não, um, dois, três Olha aqui, filho O pessoal está falando com você Aqui, ó Então nós vamos pôr também Aquele liquidificador, ó Uma xícara De farinha de milho Fubá Se você quiser Pode pôr aquele flocão também Não tem problema, tá? Eu vou pôr porque você vai se enxergar, né? Tá Tá bom? Tá Aqui, ó E nós vamos colocar a bater Quem vai começar batendo? Eu! Pode ligar, amor É por quatro minutos Pode ligar Vira Nós já batemos aqui os ingredientes Vamos continuar daí, gente? Vamos deixar aqui esse aqui reservadinho Que nós vamos misturar com a farinha de trigo Deixa eu pôr pra cá Pra nós atrapalhar a gente, né? Agora nós temos aqui o fermento E nós vamos pegar aqui a farinha de trigo Vou pegar pra vocês profissionais Fazer pra vocês no alcance, né? Mamãe pega a farinha de trigo Agora eu vou tirar a farinha de trigo Agora eu vou tirar a farinha de trigo Não, não aparece Então você não aparece É, essa aqui é a goiabada Porque nós vamos cortar ela em cubinhos Querem cortar agora já? Então nós vamos cortar Então nós vamos cortar A gente tem que ver aqui a goiabada É em cubos? Nós vamos cortar em cubos Isso aí O que é cortar? Nós vamos cortar assim Assim E assim Vocês querem tentar cortar Porque depois nós vamos cortar em pedacinhos Assim, ó Isso aqui são cubinhos, ó Tá vendo? Aí Eu começo Nós vamos cortar em tirinhas Você é que a mãe corta tirinha Ou você corta tirinha? Eu acho que eu corto tirinha Então corta Eu corto Cala por vez Amanhã o seu dia A massa vai estragar Isso Vai que cai no chão Nossa massa Que bem tá pronta Corta a lua Corta mais Força Força Eu não sou forte Tu é assim, ó Quase cortou, ó Viu? Faltou bem pouquinho aqui, ó É que tá bem duro Isso aqui é duro, né? É um doce delicioso, né? Tu corta os cubinhos? Então corta Isso, um cubinho Só corta, mas um pouco mais certo Viu que você conseguiu, meu amor? Assim? É assim, ó O tamanho que quer também Não tem muito um tamanho certo Né? Viu que você conseguiu? Enquanto a Nicola vai cortando ali Nós vamos ver a Júlia colocando aqui A farinha de trigo, né? Nessa bacia, ó Mas só falta um Isso, ó É Olha, olha Como ela consegue Gente, ela tá cortando Todos os cubinhos Certo, olha aqui, ó Vamos comer agora? Pode Pode pôr a farinha de trigo ali E o fermento, amor Prontinho Agora eu vou tirar pra cá um pouco Pra não atrapalhar você, ó Que os cubinhos carinho que cortou, ó E agora você corta aqui, ó Os cubinhos, ó Assim, ó Viu? Tá Você consegue, ó Força Isso Isso aí Misturou bem, Júju? Então você mistura É Nicola Aqui é Nicola É verdade Então a Nicola tá misturando o fermento com a farinha de trigo Agora nós vamos pegar essa mistura aqui Que nós batemos E nós vamos colocar aqui dentro Olha quem chegou aí com o Chima Vovó, dá um oi Vovó Chegou o Vovó Tere? Dá um oizinho, vovó, com a galera Olha só Vem colocar aí um pouquinho Eu vou mexendo? Aí não aparece, gente Aqui só não aparece Oi, estou aqui Essa é a vó Tere Minha mamãe Acabou? Só você, Júlia Agora nós vamos misturar, então, aqui Mistura, então, oi Mãe Só a gente vai querer misturar Tá bom, então mistura Mistura, mistura Eu misturo mais rápido Não precisa ser rápido Mãe Mãe Então, mãe, corta as fatias e você corta os cubinhos Tá A vovó Tere fez um chimarrão e ganha tudo mais com a gente, né? Com a mamãe, viu? Agora eu vou cortar os cubinhos Essa é a minha mamãe, essa que vocês acabaram de conhecer A vovó Tere Licença, meu amor A mãe corta assim as fatiasinhas e você corta os cubinhos, tá bom? Pode cortar os cubinhos agora Cubinhos Quase, meu amor Olha, tá quase Está bem Está quase Ficou bem Homogêneo, amarelo Homogêneo, né? Eu consigo entrar um pouquinho e misturar com a outra mãe A forma já está untada Se você quiser pode untar a harinha e farinhar Eu untei com margarinha Eu untei com manteiga Pode untar com o que você quiser E se quiser pode farinhar também Você que sabe Deixa eu misturar agora um pouquinho E você vem cortar os cubinhos Olha, elas que estão cortando Gente, eu estou impressionada Com minhas filhas Elas são, viu? Estão fazendo as coisas direitinho Olha, olha só Eu falei pra galera que agora tem um canal, né? Bem legal Um monte de vídeo delas bebezinhas E daqui a pouco vai ter os vídeos delas fazendo receita Porque a Cecília fizeram sanduíche sozinhas também Elas já fazem algumas coisas sozinhas Então coloca a mãozinha aqui Beijinho Isso Está gostoso? Hummm Homogêneo Oi Eu aprendi uma coisinha Só cortar o meio Depois cortar o meio de novo Viu como você A gente é assim, ó A culinária é assim Vocês são muito inteligentes Vamos pôr a massa aqui na forma, então A folpa não precisa ser exatamente dessa Assim, com o puro no meio Pode utilizar a folpa que você quiser Só assim, ó Esse bolo não é assim tão grande, sabe? Vamos pôr a caparinha Com essa massa E provadinho Tu gostou, né? Eu também quero provar Então paca o dedinho Passa onde? Ali? Na massa? Na massa Prova então Gente, imagina se a massa Está boa assim Crua Mas depois Dá assadinho O bolo, né? Pensa como é que vai ser gostoso Agora eu vou ensinar Um truque pra vocês Elas já cortaram Aqui, ó A nossa goiabada E cubinhos, ó Meu, eu adorei, viu? Parabéns Parabéns Agora eu vou ensinar Como é que você faz Ahn Gente, eu não acho que o que é Agora eu vou ensinar um truque Pra que a goiabada não afunde Senão você vai colocar E vai tudo no fundo da massa Isso não é legal O que que você faz Você pega um pouco de farinha E passa a goiaba A goiabada na farinha Aí ela não afunda Passa isso Isso aqui é um truque muito legal Isso funciona também pra chocolate Pra uvas passas Tudo que você quiser colocar no bolo Assim, é Uva passa Uvas, como é que é? Cristalizadas lá Frutas cristalizadas Uva passa Chocote Chocolate Cubinhos de chocolate Você não quer que afundem Você faz isso, ó Você passa na Não, meu amor Você passa na farinha E aí você coloca aqui no bolo, ó Daí ela não vai afundar Vai pegar assim Gostou com a bateria? Ai, adorei Bora A bateria não sabe esse truque, bora? Não Três, três, três Viu que também te ensinou algumas coisas? Minha mãe, ela é ótima Ela cozinha maravilhosamente bem, tá? Mas agora eu tô ensinando um truque pra ela, ó Me achei agora Pronto? Nem sempre a gente vai saber tudo, né? Gente, olha Eu coloquei bastante goiabada Porque fica uma delícia Ele vai sair tipo recheado, né? Então é muito legal, ó Coloquei bastante Aí você põe quanto que você quer Vamos levar ao forno Por uns 30 minutos Mais ou menos Depende do teu forno ali Em temperatura de 180 graus Calma, meu amor Só que a pessoa não ouve Nós vamos levar até por 30 minutos Na hora do forno Pré-aquecido já Em temperatura de 180 graus A 200, tá? E já já a gente volta A mostrar o resultado Bom, gente, o bolo assou Tá aqui prontinho Nossa, tá? O cheirinho gostou Só que Enquanto o bolo assava As meninas foram no sofá Deutaram lá E tá tão friozinho E elas pegaram no sono Então eu vou terminar a receita aqui E amanhã eu filmo elas Comendo o bolo, né? Porque elas vão querer comer amanhã Então, infelizmente Não vai dar pra nós gravar Opa! Acordaram? Acordaram e gravaram o bolo? Tá pronto? Vamos gravar o final? Gente, não é? Elas adoram gravar Eu acho que elas ouviram eu falando Elas estavam puxando ela no sofá E eu fiquei com dó E tá aqui elas Olha quem chegou aqui Tava dormidinho? Viu que delícia? Tá um cheirinho gostoso, né? Bolinha, vem também aqui Tava um mochoninho lá, gente Mudou, mudou Então vamos gravar o final Mostrar pros amigos e amigas Como é que ficou o bolo Vamos virar Gente, e olha Mudou bem da forma Tá uma beleza Vamos virar ele aqui? Vamos virar? Virou direitinho Virou direitinho Olha aqui Que beleza, gente É um pudim de bolo Quase um pudim, né? Deu uma briscadinha Aqui em cima Assim, mas não tem problema Tá bem bonito, né? Olha Ficou bem macio Tá quente ainda o bolo Que a gente tá com pressa em comer, né? Amor e o velho Que hora? Só um pouquinho Olha que lindo, gente Que ficou, ó Gente, olha Gente, olha aqui Que beleza, ó Vamos comer, ó Assim, ó Ó Bom, gente, é isso Então, essa foi a nossa receita de hoje Bolo de milho de fubá com goiabá Tá uma delícia Eu super indico pra você Faça aí mesmo Que é uma delícia Não esqueça de se inscrever no canal delas, né? Ah, o dinossauro, viu? Ela tá cantando, viu? Amores, olha lá, ó Vou dar um tchau pra galera Gente, não se esqueça de se inscrever no canal delas Um super beijo Beijo E até a próxima receita Tchau, tchau Tchau, tchau